Bom, pessoal, dando continuidade à parte de calorimetria para nono ano, só que agora é a parte 2. Porque a gente já viu o conceito de temperatura, a gente já viu o conceito de calor. O que a gente vai ver agora é que a quantidade de calor de um corpinho, quando ele recebe uma certa quantidade de calor, então aqui é recebe, e quando ele libera uma certa quantidade de calor, a gente viu que ele pode aquecer ou resfriar. Nessa situação é a quantidade de calor sensível. Mas existe uma outra coisa que pode acontecer com o corpinho, que é mudar de estado. Mudar de estado. Nesse momento que ele muda de estado, a sua temperatura permanece constante. Perceba que isso não é intuitivo. Ele está recebendo energia, ele está recebendo calor, só que a temperatura dele não muda, só que ele muda de estado. Nesse momento, essa quantidade de calor, ela é chamada de quantidade de calor. de calor latente. Calor latente. É porque ela age de outra forma. Ela não faz o corpo aquecer, mas ela faz o corpinho mudar de estado. Então, nesse momento, todo o calor que ele está recebendo não está fazendo as partículas agitarem mais, estão quebrando as ligações, fazendo ele mudar de estado. Da mesma forma, quando ele libera, ele não está perdendo temperatura, mas ele está aglomerando as partículas, mudando de estado. Mas, professor, o que é mudar de estado? Pessoal, vale lembrar que nós temos o estado sólido, o estado líquido, e o estado vapor. Quando a gente fala que ele está mudando de estado, por exemplo, ele está indo do sólido para o líquido. Nesse momento que ele está indo do sólido para o líquido, faltou um acento aqui, quando ele está indo do sólido para o líquido, ele está recebendo calor. E nesse processo, a gente fala que está ocorrendo fusão. Durante a fusão, o que é durante a fusão? No momento que o sólido está indo para o líquido, a temperatura permanece constante, e ele está mudando de estado. Nesse momento, esse calor que ele está recebendo, se chama quantidade de calor latente. Da mesma forma, se ele estiver indo para o líquido, do líquido para o vapor. Ele recebe também calor, e esse processo se chama vaporização. No nosso caso, a gente vai usar bastante a palavra ebulição. Outra coisa que pode acontecer, é o corpinho ir do estado contrário. O estado contrário é boa. Ele fazer o processo invertido, ir do vapor para o líquido. Nessa situação, ele libera calor. E aí, se ele libera calor, significa que ele está perdendo energia térmica. Ele está indo do estado vapor para o líquido. Nesse momento, ocorre a condensação. Outra situação que ele pode perder calor, ele ir do líquido para o sólido. Que aí também ele vai liberar calor. E aí ocorre a solidificação. Professor, pode ir direto do sólido para o vapor? Do vapor para o sólido? Pode. Aí ocorre a sublimação. Espera aí, que ficou feio. Vamos escrever só aqui embaixo, que esse é um estado que a gente... Essa mudança a gente não vai estudar. Que é a sublimação. Só para a gente conhecer. Tudo bem? O que a gente vai se concentrar é essa parte central. Do sólido para o líquido, ou do líquido para o vapor, ou do vapor para o líquido, do líquido para o sólido. Muito bem. Nessa situação, quando ocorre a mudança de estado, é importante frisar que a temperatura vai ser constante. E como que eu calculo essa quantidade de calor? Nessa situação, se calcula pelo quimole. Q é a energia recebida ou liberada. M é a massa. E L é o calor latente da mudança de estado. Eu vou colocar aqui. Q é dado em caloria ou joule. Essas duas informações são pertinentes. Essas duas unidades, melhor dizendo. A massa é dada em grama ou quilograma. E o calor latente, ele vem com a mudança de estado que está ocorrendo. Ele é chamado calor latente. E aí vem a mudança de estado aqui. Que mudança de estado? Calor latente de fusão. Se vier escrito calor latente de fusão, é que ele está indo do sólido para o líquido. Se vier calor latente de vaporização, é que ele está indo do líquido para o vapor. Se vier calor latente de condensação, do vapor para o líquido e assim por diante. Tudo bem? Esse calor latente, ele é medido em... Tem duas informações. Caloria por grama. Ou pode aparecer joule por quilograma. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo que eu vou dar é o gelo. Vou pegar aqui um cubo de gelo. Eu falo que ele está em temperatura de fusão. A sua temperatura de fusão vale 0 graus Celsius. Você não é obrigado a saber as temperaturas que o corpinho funde, solidifica e assim por diante. O exercício vai informar para a gente. Eu falo que eu tenho uma certa massa de gelo. Essa massa de gelo vale 200 gramas. E eu digo para você que o calor latente de fusão desse gelo vale 80 calorias por grama. Eu quero saber quanto de energia eu tenho que fornecer para esse gelo para que ele fique completamente derretido. Eu tenho água líquida a 0 graus Celsius. Espera aí que essa água líquida não ficou legal. Vamos desenhá-la de novo. Aqui, olha. Agora ficou linda essa água líquida. Muito bem. Eu quero saber quanto de energia eu tenho que fornecer para esse cubo de gelo para que eu tenha água líquida a 0 graus Celsius. Ora, presta atenção no seguinte. Perceba. Quanto vale a temperatura desse gelo? Muito bem. Seu professor não forneceu. Vou fornecer agora. 0 graus Celsius. Então esse gelo, ele está a 0 graus Celsius. Ele está no estado sólido. Ele vai para o estado líquido e a temperatura dele permaneceu a 0. Ou seja, toda energia recebida serviu para mudar de estado. Ela é quantidade de calor latente. Quanto de energia eu tive que fornecer para esse sólido, para esse gelo, virar água líquida? A gente vai fazer o quimole. Só que o quimole dá fusão. Porque o sólido está indo para o líquido. Então a quantidade de calor que eu vou fornecer vai ser 200 vezes 80. A quantidade de calor vai dar 2 vezes 8 dá 16, acrescenta 3 zeros. 16 mil calorias. Professor, você está dizendo para mim que para esse cubinho de gelo só de 200 gramas que está a 0 graus Celsius inicialmente ficar completamente derretido a 0 graus Celsius, nós temos que fornecer para ele 16 mil calorias? Exatamente. É isso. Tá bom? Então a gente viu os dois conceitos de quantidade de calor. o latente e no outro vídeo a gente viu o sensível. Quando usa um, quando usa o outro. Beleza? Bons estudos, pessoal.